Sobre justificar o voto, como que a pessoa faz para poder fazer essa justificativa? Ela tem que ir no dia da eleição ou não? Pode ser depois? Se foi de eleição passada, já podia ter feito no próprio aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o Pardal, que você baixa no celular, ou através da internet, acessando o site da Justiça Eleitoral pelo computador normal, ou pessoalmente nos cartórios eleitorais. No dia da eleição, se for agora, em 2022, o eleitor que estiver ausente do domicílio eleitoral pode fazer a justificativa diretamente por esse aplicativo em Pardal. Baixa o Pardal no seu celular, esse aplicativo é da Justiça Eleitoral, então baixa o aplicativo Pardal no celular e faz essa justificativa. Agora é importante lembrar o seguinte, que o aplicativo só vai aceitar a justificativa porque o programa usa o GPS do celular se realmente o eleitor estiver fora do domicílio. Não adianta acordar com preguiça e dizer, ah, não vou votar, vou justificar estando no domicílio. Não, o GPS vai dedar se o eleitor estiver no domicílio e não quiser votar por preguiça. E agora aquele brasileiro que está no exterior, vamos supor, ah, no dia da eleição, no dia 2 de outubro, eu estou na Itália, o que eu faço? Quando votar tem 60 dias para justificar a sua ausência. Vai dizer que estava em viagem, talvez o juiz eleitoral, aí depende de cada juiz, exija o comprovante, né, uma cópia da passagem ou de alguma reserva de hotel, alguma coisa ou do passaporte, para mostrar que realmente o eleitor estava fora e aí faz essa justificativa, não tem problema nenhum. 60 dias depois que voltar, depois que voltar para o Brasil.